Oi Vietros, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês pintarem o cabelo de azul. Eu amei meu cabelo. Olha como ele ficou tumblr. Ai, eu amei gente. Eu espero que vocês tenham gostado também. E vem comigo assistir o vídeo. Os itens que vamos precisar são álcool ou água fervendo, um creme qualquer, pote, pincel, anilina e caso o seu cabelo estiver muito ruim e não queira ressecar, vai utilizar água fervendo, como eu já tinha dito antes. Vamos abrir a anilina e colocar uma pitada dentro do pote e diluir com álcool ou com a água fervendo. Lembrando que a cor só vai pegar se o seu cabelo estiver descolorido no tom mais claro possível. Então depois você vai pôr uma quantidade suficiente para o seu cabelo de creme e misturar e depois começar a passar no seu cabelo. Aí você vai passando a tinta, mexa por mexa, até finalizar todo o seu cabelo. E após passar no cabelo todo, foi assim que eu fiquei toda suja. Mas enfim, para você tirar isso, é só você passar água sanitária. Podem ver que eu já tinha passado no rosto e ficou limpinho. Eu usei essa aqui, da 3X, e é muito boa. Tirou tudo. Agora é só deixar misturar e agir no seu cabelo por 40 minutos, depois lavar, secar e estapar no seu cabelo. Fala, Kimmy! Então, já se passaram alguns minutos, agora eu vou... Estou cansada. Vou tomar banho. Depois a gente volta, quando estiver seco. Depois eu estou lavada. É isso, beijo. Foi assim que ficou, gente. Eu amei! Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. E é isso. Meta de like para esse vídeo. 400 likes. Será que a gente consegue? É claro que a gente consegue. Então é isso. Super beijos e... Tchau. Tchau.